Fala pessoal, quando você veio com essa casa, você já sabe que é calor, né? Ave Maria, deixa eu ver ali, cara, não dá pra brincar, 38 graus Estamos aqui em Porto Alegre, mais precisamente aqui do lado da Freeway, aqui no posto Sim E vamos ver como é que é a marmita dos gaúchos aqui, ó Se tá boa não, 25 pila e uma Pepsi, 34 reais A Pepsi é só pra evitar a fadiga Veneno bom esse, a Pepsi acha que ela tem mais gás que a Coca, mas gostosa Ó a parte, bonitinha Hum, o que que temos aqui? É, uma carne ao molho Macarrão Linguiça Arroz e feijão É o padrão marmita, mas tem uma carninha assada ali também, um pedacinho ali, ó Vamos ver se tá bom, acho que é cupinha aqui, vou pegar meus talher Talher Vou pegar minha filha aqui É, meu garfo Vou pegar aqui, agora tô perdido Aí É, lá no bivê tava caro, lá não dava pra, pra mim dava, mas eu não quero ficar gastando assim, desnecessariamente também Ah, rapaz, esse banco tá meio, meio baixo, meio alto Comprar uma tabuinha pra pôr aqui Tomei um banho E Hum, carne e panela Deixa eu ver como é que tá o tempero aqui Vocês desculpem esse barulho, gente, não tem como ficar sem o ar de garra Tá horrível Vai até mais alto O macarrão tá bom O arroz também tá bom Tá bom Tá bom, tá provado Dá dentro O bifezão lá é R$ 99,00 o quilo, viu Se você pegar 200 gramas Tá finitão já, né É Então essa marmita aqui Equivale ao valor de 250 gramas lá E 250 gramas é bem pouquinho, né É um É pras pessoas magrinhas que comem, assim Não dá muita coisa Gente, deixa eu ver essa carne de panela aqui Se tá boa, né Hum Tá boa Muito bom O tempero da comida é a fome, viu Você pode notar Quando você tá com muita fome Fila, você foi pescar, foi no mato Alguma coisa, você volta Qualquer coisa que você come É a melhor coisa do mundo Tem uma parábola Uma história que conto aí Já ouvi contar E vou contar pra você Três empresários Eu vou cortar bem rápido Pra não ficar aquela coisa muito Cheia de flor Três empresários muito ricos Milionários foram caçar Fazer um safari Lá não sei aonde No meio dos matos África, não sei aonde Mato Grosso E se perderam Perderam lá E não tinha comunicação Ficaram uns 15, 20 dias lá Perdido no mato E morto de fome Fome, fome Comendo raiz E morrendo de fome Daí Com muito custo Depois de muitos dias andando Eles acharam Uma casinha de Essas casinhas de barro Assim Que tem muito no nordeste Da Bahia Uma casinha bem humilde, né E pediram apoio Lá Pra pessoa Chegou uma senhorinha lá E daí ela Falou Olha moça Eu não tenho Não tenho muita coisa aqui A gente é pobre Mas eu vou fazer Alguma coisa Pra vocês O que eu tenho Eu só tenho fubá Água, sal E galinha Que a gente tem que criar No terreiro E ela fez lá Uma polenta Uns falam angu No Minas Goiá fala angu E eu como sou do sul Falo polenta Com aquela farinha E matou uma galinha E fez lá no moio Com os temperos Que ela tinha ali no quintal E serviu aquela polenta Com Com galinha Pra mim É a melhor comida do mundo Mas os ricos Costumados Comer carviar Salmão E etc Comeram e comer Elogiaram Era a melhor comida Que eles tinham comido No mundo Que não existia Nada igual E coisa e tal E tudo bem Beleza Daí Conseguiram Voltar pra sua cidade Ficaram um ano E pouco em casa E coisa Certa vez Encontraram lá Num bar E estavam comentando Os três empresários Sobre esse assunto Pô Lembra aquela vez Que eu perdi no mato Rapaz Vamos lá Naquela senhora de novo Nunca comi uma comida Igual aquela Vamos voltar lá Comer Aí pegaram os helicópteros Tal Traçaram Pegaram Um As pessoas lá Que entendiam Da geografia E localizaram E voltaram lá O dinheiro faz tudo Chegaram lá Conversaram com a senhora Lembra de nós Eu lembro Vocês estavam todos Magrinhos Estavam com fome A senhora Pagando Fazendo uns presentes Passaram pra senhora Fazer o outro Igual aquela A mulher fez a mesma coisa Comida Igualzinho E eles comeram Comeram Terceram a barriga Agradeceram E falar Pra Dona Zefinha Olha Eu não sei O que aconteceu Mas Não é a mesma comida Que a senhora fez Naquele dia Não é Sempre faço isso Mas parece Tá diferente Tá o gosto Tá diferente Não É a mesma coisa Que eu faço Sempre Só que Acabem uma coisa Moço O senhor não sabe O que que foi Dona Zefinha Aquele dia Você estava Com muita fome Você estava Morrendo de fome Então por isso Que o gosto Era diferente Então tá aí Por isso que eu digo O tempero da comida Às vezes é a fome Quando você está Com muita fome Qualquer coisa Te satisfaz Até um Pão velho seco Voila Um abraço Vamos comer Marmita Gaúcha Aqui de Gravataí Tá boa Tinha uma carinha assada Ali